Na tarde de ontem, em Licínia, ruas ficaram alagadas. Alô, Licínia, põe no ar. As imagens foram registradas em vários pontos de Licínia e mostram a situação da cidade durante o temporal. O município foi atingido logo no início da semana. Ruas ficaram alagadas. Veja a quantidade de água que sai de dentro de uma casa. Ao lado, o que parece ser um portão de ferro, ficou retorcido com a força da água. A forte enxurrada também invadiu outras casas na região, como mostra as imagens. Não há informações sobre feridos, desalojados ou desabrigados. Muito bem, Licínia, muita água. Gente, eu volto amanhã a partir das 11h30.